Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber onde fica o número da conta no cartão Bradesco Elo, como vocês podem ver, eu tenho aqui o cartão do Bradesco na tela, a bandeira Elo, é um cartão múltiplo, ou seja, ele tem a função crédito e débito, mas não importa se o seu é só crédito, tá? O número da conta e todos os outros dados do cartão vem na parte frontal do seu cartão do Bradesco Elo. Então aqui em cima você pode ver o número do cartão, que é essa combinação aqui de 16 dígitos, tá? Está separado de 4 em 4 números, esse aqui é o número do cartão, caso você precise. Abaixo do número do cartão você vai encontrar a data de validade, esse aqui já está vencido, como vocês podem ver, já solicitei um novo há um tempo, aí do lado da data de validade você vai encontrar o número da agência, tá? Do Bradesco a qual sua conta está vinculada, do lado do número da agência você encontra também o dígito da agência e do lado aqui pessoal da agência e do dígito você vai ver o número da conta no cartão Bradesco Elo, tá? Então aqui vocês podem ver onde está localizado o número da conta, logo abaixo está escrito conta, caso o seu não venha escrito conta, observem aqui essa combinação aqui de 7 números, tá? Mais o dígito, tá? Então você está vendo o número da conta e o dígito da conta e logo em seguida você vai ver o tipo de conta, a via de conta e o nome, seu nome completo abaixo. Então é isso aí pessoal, quem queria saber onde fica o número da conta no cartão Bradesco Elo, fica aqui na parte frontal, do lado do número da agência, tá? Em seguida logo do dígito da agência, é esse número aqui. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.